Na zona sul, cotidiano difícil, mantenho pro CB, quem não contê tá fudido É zona sul maluco, cotidiano difícil, mantenho pro CB, quem não contê tá fudido Eu insisto, persisto, não mando recado, eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado Fatos tumultuados, nunca me convenceu, mas vale a vida, bem-vindo as vilas do meu bairro doce Corre escape, tem de 15 no pente, chantagem, gambézinho faz acerto, depois mata na crocodilagem Absurdo, nome nudo no sucúrbio, dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro Faltos amigos e aliados, pensando em ganhar, não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma, pivetada da quebrada num transporte pra droga Zona sul, conheço um povo todo inibido, tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha, com um difundão, olha lá, se liga aí, lá está, é o canão Piolho, uma conexão, VQ Negagio, parque independência, representa Binho e Gil Nem um pio, só no sapatinho, isso eu dou valor, vem da goela que castor Mano, pela moça, pela horde, um aposento, melhor que o veneno, viver livre no extremo Andar de encontro ao vento, jardim edite, casa do norte, o papo é sério, ciclone O super-homem vive no inferno, aqui estou, demorou, tô na show Domingão à tarde, o sol tá forte, aí ladrão é raridade Fui pro vai vai, trombei o louco, o neném, o sagate E o Eduardo, muito louco, num passate Trombaloso, tenebroso, toca a fita, paine, ouvindo racionais, passear no parque 95, abalou, apavorou cidade, quem é me compreende, quem é rap sabe Na zona sul, maluco, cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contê tá putido Zona sul, cotidiano difícil, mantenho o proceder, quem não contê tá putido Zona sul, zona show, os loucos gritam roux, cê tem que ver, Joe Eu sei que a tese faz o som, que dói do crânio de maluco Sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Enquanto isso, tudo esclarecido, nada resolvido Propina seguindo, no bolso nem o mínimo Ano 2000 não terminou, o Fran já até citou Nós travamos, nos tradamos, tava certo e não errou Pro Clisul, morro do piolho, circular de Osasca em curto espaço O crime evolui de fato, passo a passo Vários criagem na cadeia se hospedou Evoluídos em altos delitos, criminosos até os ossos Hoje o 5, o 7, o 12 é trampo, bomba, tem de monte, monte A noite eu vi ali, drogas que vende, me compreende O investimento é quente, branca pura do verdinho é quente, linha de frente Muita calma nestas horas, que a lei da faz que fala Quem sabe faz na hora e nunca paga com chesta Zona sul, e se me diz, se traz crocô de laje Sou sabotagem, eu não admito pilantragem O Ceará só vem com a seca, Belim derruba a cerca Engentes no Japão, não registrado alguns cometas Zona sul, primeira independência, invaitade Criança na escola, é reader na tendência Ter paciência, é a chave do problema Mas não esquenta aí ladrão, é nóis nativo em qualquer treita É o ninho na Itália, na sul polícia mata Não tem emprego, periferia, falta vaga Ladrão se arma, só tem fuzil e tem granada A seguir, cenas de terror, salva de bala Será assim que é? Será assim? Vários vão subir Titi-ti-ti estuprindo, tipo que atrasa o crime Verifique, tenha fé, não desacredite Participe, saber qual é que é, não é tolice Sempre humilde, requinte, tem um em cada vinte Marginal alado, conceituado Bem respeitado, desconfiado, com tudo do seu lado Nada é tão fácil, pois me deu bem curto espaço Na zona sul, somente Deus anda ao meu lado Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado Na zona sul, zona show, os loucos gritam Cê tem que ver, Joe, eu sei que a tese faz o som Quem dói do crânio de maluco, sangue bom Sangue bom, sangue bom, sangue bom, sangue bom Na zona sul, zona show, os loucos gritam Cê tem que ver, Joe, eu sei que a tese faz o som Quem dói do crânio de maluco, sangue bom Na zona sul, zona show, os loucos gritam Cê tem que ver, Joe, eu sei que a tese faz o som Quem dói do crânio de maluco, sangue bom São Paulo, Brasil, Capão Redondo da ponte pra lá, ano 2000 Vida longa aos bandidos beneficente, um maluco consciente E desbaratinado, humildade aos loco inconsequente Aqui ninguém quer fama e bop, e nem diz que me diz A nossa cota vem é de dólar, quer com nós mesmo como ser feliz Eu tô aqui com a minha família, os meus parceiros Sabotage, RZO Eu, Cascão, Vila Fundão, tá com a trilha dos guerreiros Eu, Cascão, Vila Fundão, tá com a trilha dos guerreiros